Gente, eu quero contar uma história de quando eu era solteira, lá no sertão, tudo é sertão, quando eu era solteira. Fui para uma farra, cheguei lá, um cara morava aqui em Mossoró, aí namorava com a dona de lá, aí chamou para ela ir para a festa, ela disse que não ia porque não tinha com o que ir. Ele comprou a roupa e comprou o calçado para ela ir. Quando a gente chegou lá na festa, ela estava na festa, mas com outro. Com a roupa que o cara comprou, mas com outro cara. Aí o cara que comprou a roupa, meteu a faca no outro que estava com ela. Não é só para dizer para o maluco não. Pronto. Atenção, essa história aconteceu e o meliante está preso até hoje. Não repita isso em hipótese alguma. Dona Irene, a senhora salva o aumento ativo das palavras. Tudo subiu, né? Amor, amorzão. Feio, feião. Bonito, bonitão. Irene. Ireneão. E agora? Cunha. Cunha? Digo não. Diga aí, Dona Irene, tiraram o assento da plateia. Pois ficaram em pé. Eu não vou, por um canto, ficar em pé o tempo todo, já além daqui que estou dando aula. A não ser que eu lave um tamburete lá do carro. Dona Irene, não. Então. Dona Irene, o Brasil tem 26 estados e cada um tem uma capital. Fora o Distrito Federal, que a capital é Brasília. Eu quero ver a senhora dizer os 26 estados e as capitais. O Brasil tem quantos estados? 26. E a senhora tem que saber o nome do estado e da capital. E a capital... Vem. Botado pra lascar esse mês, essa semana. Natal... Natal. É. Natal, Rio Grande do Norte. Brasília é Distrito Federal. São Paulo é Rio Grande do Sul. Não, não. Vem. Eu mesmo, as capitais que eu conheço, já acabou. Mas é quatro de vinte, que é isso? Vem. Pernambuco. É o quê, meu? Peraí. Na Lagoa, não. Vem. Cheques na Paraíba, é o quê? Na Lagoa, não. Sergipe, é o quê? Na Lagoa, não. Esqueci. Tá caducando já. Ô, Dona Irene, o que a senhora acha de uma pessoa que sai de São Paulo e vem morar aqui em Mossoró? Vem só sofrer. Vamos aqui tudo com uma falta de emprego. É besteira. Não dá com a sociedade pra caralho que você se lasca. Vem daqui pra lá. Se lasca também, não conhece ninguém lá, não tem conhecimento, não tem emprego, não tem nada. Se aparece emprego, é longe demais pra onde mora. Ah, sofre mais do que aqui. Fica onde tá mesmo. Pronto batata no assalto, qualquer coisa. Procurava de roupa, fazer din-din. Dom Irene, fala uma coisa que vem do fundo do coração da senhora. Marca a paz. O carinha disse que tava mais na união com o Dilma. Dilma disse que conhece as aulas. Que conversa é essa? Que Dilma? Ele jurou de pé junto. Pra presidente. Pra presidente. Vixe, alvo. Um beijo, Dilma. Ah, pois eu adoro ela e Lula. Ela nem sabe que eu gosto dela. E ela já tinha botado a senhora na Globo, porque ela tem força pra ir. Pra quê? O que que eu vou ver na Globo? Ah. Ai! Ah. Dona Irene, o que é Google? 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 Seu primo. Eu vou chamar ele Google. 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 Vê? Sei não. Já começou. As perguntas que eu não vou saber dizer. Google. A senhora acredita que essa rapaz no Google? Eu não sei o que é Google. Dona Irene. Dona Irene, o que é Inseminação Artificial? Insemina... Inseminação... Inseminação artificial. Inseminação oficial. Artificial, Irene. Artificial. Inseminação artificial. Responda. Tempo. O que é isso? É o tempo pra senhora responder. Acabou o tempo? Acabou. Pois acabou junto com a pergunta, porque eu não sei nem quando vai ser oficial. Sim, aí eu ia saber. Vocês hoje em dia aqui de tudo sabem. Por que a senhora não usou métodos de Inseminação Artificial? Não, foi oficial mesmo. Corra feio. Dona Irene, o que é Germinação? Germinação. Germinação. É quando uma pessoa tá com germe, já terminou. Germinação. Aluminou. Eu acho isso muito incrível. Dona Irene, o que é bom pra pressão alta? Pra pressão alta o que é bom? Porque ela abaixa. Exatamente, meu irmão. Dona Irene, qual o papel do professor? Tem a três, tem a quatro, às vezes tem as cartulinas. O professor usa qualquer papel. Vamos pra rima. Vem. Feijão rima como? Feijão. Arroz, carne. Pode botar uma farinhazinha que eu gosto também. Mato Grosso do Sul rima como? Mato Grosso do Sul. Periquito rima como? Papagaio. Pipoca rima como? Milho. Leveu uma topada quando? Você levou pra onde? Eu não gosto de andar pra trás não, porque quem anda pra trás é caranguejo. Não é por diário não? Não, tartaruga. Como é? Quem anda pra trás? Tem um bicho. Na lagoa não. Sofri um acidente, hein? Ih? Ih, falar em acidente? Ah, meu Deus. Deixa eu dizer uma, Gesso. Me mataram lá no setor, no dia do ensinado. Sério? Sim. Eu entrei no carro aqui em Mossoró, pra ir pra Caraúba. Quando cheguei lá de três horas e o povo lá, de mais longe da casa da minha mãe, soube que eu tinha entrado no carro aqui em Mossoró, aí passei mal e me levaram pro Taciso Maia e cheguei lá morto. Agora me diga uma coisa, por que que muitas pessoas que chegam lá no Taciso Maia, porque chegam sempre corpos mortos? Foi, cheguei lá todo mundo doidinho, porque eu tinha morrido. Ó, gente, vocês que não me viram no dia do ensinado, vivem sãs, graças ao meu Deus, eu tô viva. Com os poderes de Deus, tô aqui brincando, mas vocês não morri. Inventar que tô morta e ficar dentro de um caixão pra me enterrar, eu tô no vivo. Ela não tava inventando, Zuzu. Mas será que essa ela não tá morta e essa ela tá pensando que... Não tô não, eu já mandei me beliscar, o povo me abraçou assim. Ah, pois deixa eu ver. Como? Deixa eu beliscar. Sim. Não, eu tô viva, graças a Deus. Tá parecido com o morto, mas é vivo. Não quero que eu não belisse, não. Fica roncho. Ai! Não tô viva. Não. Sai. Só não me preocupou. Graças a Deus. Muito obrigada, senhor. Por mais um dia que o senhor tá me dando e quero muito. O que significa dermatologicamente testado por dermatologista? Ô meu Deus, me dê essa sabedoria que eu não tô entendendo nada.